Tchau, tchau O que você está sozinho, sei que te envolvendo Teu pai, teu pai, teu pai, teu pai Deixa eu sentar sozinha, se eu te envolver Teu pai, teu pai, teu pai Deixa eu sentar sozinha, se eu te envolver Teu pai, teu pai, teu pai, teu pai Deixa eu sentar sozinha, se eu te envolver Teu pai, teu pai, teu pai, teu pai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.